Aqui é tudo bom Aqui não há semáforos Aqui só há chupas-chupas E até as bengalas dos velhos São feitas de rebozado Ai como é bom Tão bom vivermos aqui Abre a cadáver Abre-se a porta Abre-se os olhos de espanto Não vejo lado de fora Quem me tira do encanto Abre a cadáver Abre-se a porta Abre-se os olhos de espanto Não vejo lado de fora Quem me tira do encanto Aqui quando cantamos Mil vozes nos acompanham E aqui em cada fonte Água é um doce licor Que te chama Te diz bem daí Aqui está tudo bem Aqui está tudo tão bem As portas estão sempre abertas À espera de muita gente Sei como é bom Abre a cadáver Abre-se os olhos de espanto Não vejo lado de fora Quem me tira do encanto Abre a cadáver Abre a cadáver Abre-se os olhos de espanto Abre-se os olhos de espanto Não vejo lado de fora É mentira do encanto Abre-se os olhos de espanto Abra cadabra, abre-se a porta, abrem-se os olhos de espanto Não vejo nada de fora, quem me tira do encanto Abra cadabra, abre-se a porta, abrem-se os olhos de espanto Eu não vejo nada de fora, quem me tira do encanto Eu não vejo nada de fora, quem me tira do encanto